E aí gente, tudo bem? Vladimir Kripa com vocês mais uma vez. No vídeo de hoje eu vou falar de trades e vou falar da Bitconf. Então enquanto está rodando a vinheta aqui do canal, se inscreva, clica lá no sininho para receber as notificações e eu já estou voltando aqui. Então gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre trade. As pessoas quando ouvem falar em Bitcoin, não sei porquê, em seguida elas já ficam sabendo sobre mineração e sobre trade. E querem também saber como ganhar Bitcoins. Mas imagino que tem alguém, algum lugar que distribui Bitcoins. E essa inclusive é uma pergunta muito comum, muito recorrente lá no grupo Bitcoin Brasil. Como faz para ganhar Bitcoins? Então, só respondendo essa pergunta, você não ganha Bitcoins, assim como você não ganha real, você não ganha euro, você não ganha dólar. Você entenda o Bitcoin como uma moeda, entenda como dinheiro que ninguém sai por aí distribuindo. Mas enfim, trade é uma opção real para se aumentar a sua quantidade de Bitcoins e outras criptomoedas. Sim e não. É uma opção real se você conseguir fazer bons trades, conseguir realizar bons trades. O que é trade, assim, de forma bem resumida? Você adquire criptomoedas por um valor e você vende essas criptomoedas por um valor maior. Aí você fica repetindo essa operação várias vezes e com isso você vai aumentando a sua quantidade de moedas. A questão é, você vai aumentando se você acerta os seus trades, se você consegue vender por um preço, você vai comprar por um preço e vender por um preço superior. Só que envolve muito risco, né? Envolve muito risco porque a gente sabe quanto vai estar valendo o Bitcoin amanhã, quanto vai estar daqui a uma hora, daqui a duas horas, a gente não sabe. Mas muitas pessoas trabalham com conceitos teóricos, né? E com métricas e analisam, né? Buscam analisar gráficos, analisam a movimentação passada, a movimentação do momento e fazem projeções de para onde vai a cotação, né? Para onde o valor vai. Então, é uma área que eu, pessoalmente, particularmente, eu não me arrisco, né? Uma ou que outra vez faço algum trade. Já realizei trades bem-sucedidos, né? E também já realizei trades aí que foram uma tragédia, né? Comprei uma moeda lá que simplesmente derreteu o valor, sumiu, né? Ou mesmo com Bitcoin também, né? Já aconteceu de... Outra coisa muito comum, né? Que a gente costuma brincar muito no grupo também. De comprar na alta e vender na baixa. Já fiz isso também, né? Comprei valor alta e começa a cair, a gente entra naquele desespero e acaba vendendo. Claro, isso lá mais no começo, né? Hoje, depois de tanta... De ver por tantas vezes o Bitcoin subir, descer, subir, descer, subir, descer, morrer, ressuscitar, eu aprendi que o negócio era esperar, né? Você espera, porque vai subir. A nossa moedinha, ela não decepciona. Pode demorar um pouquinho mais, às vezes não demora, às vezes a coisa é rápida mesmo, né? Me surpreende. Mas o valor volta... Volta a se recuperar, né? Mas enfim... Eu não costumo me meter com o trade, mas eu quero dar um... Uma dica, né? Pra quem tá assistindo aí, né? Tem muitos canais no YouTube que falam sobre trades, né? De criptomoedas. É bom... É bom você procurar. Quando você vai pesquisar, procurar sobre isso no Google, no YouTube, você seja bem específico. Se você quer saber de trade de criptomoedas. Não, você vai acabar lá misturando aí, vai parar lá em trade de bolsa de valores, né? E tem coisas parecidas, mas tem diferenças também. Então, é bom você procurar para canais que sejam especializados em trades de criptomoedas, né? E eu quero indicar pra vocês um canal, né? De um cara que já participou da Bitconf, né? Já foi palestrante, já esteve à frente de algumas iniciativas na criptoeconomia brasileira, que é o Diego Velasquez, né? O Diego tá com um canal muito legal, né? Eu tava dando uma olhada... Tava dando uma olhada esses dias. Hoje eu lembrei, entrei de novo e quis comentar nesse vídeo de hoje, né? Então, assim, o... É um canal que o conteúdo dele, ele... Ele tem uma atenção especial ao público iniciante, né? A quem quer começar a entender de trade, começar a entender aqueles conceitos, aqueles termos lá que os traders usam que a gente não entende, né? Eu confesso, admito que eu não entendo. Acho que mais da metade do que os traders falam, porque não é um negócio que eu busco entender mais, né? Talvez por ter feito muitos trades... Muitos trades ruins, fiquei meio que traumatizado, assim, né? Mas eu tava vendo o canal do Diego, até deu uma vontadezinha de, quem sabe, me arriscar de novo e voltar a fazer uns trades, né? Então, assim, eu quero indicar pra vocês, né? Pra acessar, pra se inscrever no canal do Diego Velasquez no YouTube, seguir ele também nas outras redes, né? Tem os links lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender, vão se aventurar... Se aventurar não, né? Não é pra se aventurar, é pra fazer a coisa com o pé no chão, né? Não é pra se aventurar, não. Vocês vão aprender e vão ter uma base pra analisar, pra entender essa movimentação do Bitcoin e de outras criptomoedas também, porque no canal dele, ele analisa outras criptos também, né? Não é só o Bitcoin. Então é isso, é essa dica aí, né? Eu vou mostrar um pouquinho aqui o site pra vocês verem, né? Bom, gente, então. Este é o canal do Diego Velasquez. Tem o link aqui na descrição do vídeo. Se você for fazer a busca no YouTube, preste atenção que essa é a aparência aqui do canal do Diego e esse aí que é o Diego, né? Vão aparecer outros aí, mas esse que é o legítimo aí que eu tô falando, né? Então, se você está iniciando, tem interesse em começar a fazer trade, eu indico esse canal aqui do Diego. Como eu já falei, né? O Diego é um cara que entende pra caramba, já foi palestrante na Bitconf, já está no mercado cripto há um bom tempo, né? E todo o conteúdo dele aqui é um conteúdo gratuito, né? Todo o conteúdo dele aqui, que vocês podem dar uma olhadinha aqui nos títulos aí, ele analisa não só o Bitcoin, mas outras criptomoedas também, outras altcoins, né? Tem até um vídeo bem interessante aqui. É possível ganhar 1% ao dia com day trade? Do que eu conheço, eu sei que é possível. Tem trader que ganha até mais que isso, né? E tem trader que perde bem mais que isso também. Mas tudo depende de você saber o que está fazendo. Você não deve se aventurar, você deve ter um mínimo de noção pra começar a fazer trade, né? Dá uma olhadinha aqui na lista de vídeos, né? E assim, é um conteúdo pra quem está começando mesmo, quer conhecer os termos, né? Quer entender esse mercado, não ficar tão perdido, porque você não pode ficar só indo atrás dos outros, né? É importante que você entenda um pouco, até pra quando alguém aparece com uma coisa muito absurda, você já sabe, não, isso aí é impossível, isso aí o cara está viajando, está querendo me enganar. Então é isso aí, gente, essa é a dica aí, né? O canal do Diego Velasquez no YouTube, pra você que quer começar a fazer trades em criptomoedas. Bom, gente, e sobre a Bitcoin, o que eu tenho pra falar pra vocês? Ela está confirmada, vai acontecer nos dias 10, 11, 12 e 13 de setembro, em Serra Negra. A gente está tendo um apoio muito grande da administração municipal lá da cidade. É um centro de convenções muito bonito, muito grandioso. Vai dar pra realizar o evento, inclusive com a preocupação que a gente tem das questões de saúde, né? De manter distância das pessoas. Tudo isso vai ser possível, porque a gente vai ter à disposição esse centro de convenções. Até pesquisa aí no Google, centro de convenções, circuito das águas, em Serra Negra. E próximo a ele tem um hotel também, muito legal. A gente vai estar utilizando também o espaço desse hotel. Tem auditórios, tem salas. A gente vai estar realizando palestras, vai estar realizando cursos. Inclusive, curso de trades também vão estar acontecendo lá. Vão estar acontecendo lá. Então, vai acontecer o evento, né? A gente só não vai realizar a Bitconf sem sair alguma determinação do governo estadual. Da prefeitura, eu creio que não vai ter, porque é uma cidade onde teve pouquíssimos casos, né? De Covid-19. É uma cidade que, nesse aspecto, está tranquila. Então, a não ser que saia alguma decisão do governo estadual ou do governo federal, a Bitconf vai acontecer. Eu creio que é o único evento cripto nesse ano de 2020. Lembrando que é em setembro. A gente está no começo de julho. Então, pelo que a gente tem acompanhado, a tendência até setembro é da coisa estar ainda mais controlada. Então, o evento deve acontecer. Eu tenho conversado com os palestrantes que já estão confirmados. E praticamente todos eles, uma ou outra exceção, não confirmou. Mas 95% dos palestrantes confirmaram a participação na Bitconf. Então, ela está mantida. E até o dia 26 deste mês, está aberto o prazo para quem quiser propor palestra, alguma atividade do tipo oficina, algum curso, algum debate. Então, você entra no site lá da Bitconf, né? Bitconf.com.br. É a primeira notícia que está lá no topo do site. Vai para o formulário lá e você manda a sua proposta até o dia 26 de julho. E na semana seguinte a gente já vai estar divulgando as palestras aprovadas. E no site também já pode ser adquirido o ingresso para a oitava Bitconf. Tá certo? Então, obrigado por estar assistindo. E nos vemos em breve no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.